Hoje eu vou ensinar vocês como começar um dropship com apenas 20 reais e vender anunciando dentro de TikTok Ads, tá? A estratégia que eu vou dizer pra vocês é totalmente invalidada e isso pode fazer em qualquer produto, seja produto dropship, seja produto infoproduto, tá? Hotmart, qualquer infoproduto ali, beleza? Então vamos pra cima, sem muita rolação, que o vídeo tá delícia demais. Fala galera, seja bem-vindo aqui ao programa do Mythodrop, eu sou o Lauro Luiz, o nome desse querido canal maravilhoso, cara, e é o seguinte, Hoje eu vou ensinar vocês como vocês vão fazer, tá? Pra começar o dropship anunciando com 20 reais, você que tem pouca grana, tem pouca caixa, e vamos lá. Dentro aqui do TikTok Ads, beleza? O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui em campanha e vão clicar aqui em Create, ou Criaste, e vem em português, tá? Chegando aqui, você vai vir aqui na opção, vou deixar em português pra ficar melhor, pra galera que não entenda ali o inglês, tá? Vamos lá, botar português Brasil, e vou aqui na opção Custom Mode, ok? Ou na opção Personalizado, beleza? Então eu vou clicar aqui em Modo Personalizado, ok? E eu vou vir aqui em opção, Lauro, eu vou botar, você simplesmente vai vir aqui na opção de Conversões no Website, tá? Clicando aqui em Conversões no Website, você vai vir aqui na campanha, tá? Eu vou botar aqui Campanha 01, tá? Ou a campanha, ou for o nome do seu produto, você vai fazer dessa forma aí, beleza? Chegando aqui, cara, você não vai usar o CBO, você vai deixar em ABO mesmo, tá? Clica aqui em Continuar. Isso aqui é uma estratégia totalmente validada e funciona perfeitamente, beleza? Clicando aqui nessa opção, o que vocês vão fazer? No lugar de vocês virem em localização na internet com o Pixel do TikTok, você vai vir aqui em Página Instantânea do TikTok, tá? Clicando aqui em Página Instantânea, você tá vendo que você não vai ter a opção de instalar Pixel, tá? Você não vai instalar Pixel aqui. Vai botar em Selecionar Posicionamento, você vai tirar o pacote de Apps Globais e o Pango. Vai deixar apenas o TikTok, beleza? Clicando aqui, você vai botar 18 aos 55, beleza? E, cara, fala o seguinte, ativa essa opção de poder de compra alto. Essa opção de poder de compra alto são pessoas mais qualificadas para comprar o seu produto. E, principalmente, se você estiver rodando uma campanha para o WhatsApp, isso aqui vai fazer muita diferença na sua estrutura, na sua estratégia, beleza? Vamos para cima. Feito aqui, eu não vou botar segmentação. Dispositivo, eu vou selecionar Wi-Fi, 4G e 5G, tá? Você vai fazer isso aí e aqui você vai botar para rodar com apenas 20 reais. E vai botar para rodar no dia seguinte, tá? A partir das 0 e 5 da manhã, ok? 0 e 5 da manhã, eu quero que o meu anúncio comece a rodar. Clicando aqui em Continuar, ok? Você vai botar Meta, você vai botar Conversão Mesmo e Menor Preço de Custo. Clicando aqui em Avançar, tá? Clicando aqui em Avançar, o que vocês vão fazer agora? Você vai ver que a estratégia, cara, ela é bem simples, porque o objetivo é levar você para o WhatsApp e você ter um bom inscrito de venda. Você tem que entender que a estratégia é o seguinte, o objetivo do seu criativo é tirar o cara do TikTok, tá? É tirar o cara do TikTok e levar para o seu WhatsApp. E aí você ter um bom inscrito de conversão de venda. Dessa forma aí, beleza? Vamos lá. Vou aqui, vou chamar o nome de pessoas, porque você não vai botar o nome da sua loja ou o nome de pessoa. Ou, no caso, o nome de pessoa. Por quê? Pessoas, compra de pessoas. Então, eu vou botar aqui como se fosse o... Vou dar um exemplo. Eu vou anunciar um produto... Vamos dizer que eu vou vender um brinco, tá? Então, eu vou chamar e botar o nome de uma mulher. Sei lá. Lorena. Vou dar um exemplo aqui. Vou botar Lorena, como se fosse a Lorena anunciar. E aí, eu vou no site chamado Pexo, tá? Pexo, que é um site, um banco de imagens muito bom também. E vou botar aqui, Mulheres. Vou botar aqui. Vou botar Mulher. Vou botar assim. É legado. Vou botar assim. Para pegar uma imagem bem legal ali. Para que passe credibilidade. Vou dar exemplo. Vou pegar essa imagem aqui dessa mulher. Vou tirar um print. Peraí, peraí. Eu não vou conseguir fazer um print. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. Clica aqui em Download. Pronto, a imagem baixou. Você vê que a imagem baixou ali. Ok. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nessa imagem. E vamos anunciar a Lorena, né? Cadê? Essa aqui é a Lorena, tá? Vou copiar. Isso aí é bom você fazer de acordo com o seu produto, tá? No caso, eu vou anunciar um brinco. Entendeu? Então, podemos usar essa imagem aqui da mulher, tá? Uma mulher elegante ali e tal. Show de bola. O que eu vou fazer aqui, Lauro? Eu vou agora fazer pegar o nosso criativo, tá? Vou clicar aqui em Realizar Upload. Vou clicar aqui. E vou procurar um criativo aqui do meu produto, tá? Deixa eu encontrar aqui. Tem muito criativo aqui. Aqui. Não sei se eu vou ter criativo de negócio. Mas vamos dizer, cara, que eu vou anunciar... Peraí, galera. Tem muita coisa aqui. Ah, vou anunciar outra coisa, tá? Só que, por exemplo, vou anunciar esse brinquedo aqui, que é um brinquedo do Dia das Crianças, tá? Só um exemplo. Porque eu não achei que eu tinha algum negócio de brinco aqui, mas não tem ou não. Vou clicar aqui na opção Realizar Upload, tá? Clicando aqui em Realizar Upload, o que você vai botar em texto, tá? Você vai botar a opção aqui. Bota aqui, ó. Últimas. Posso botar um frete grátis para todo o Brasil, para chamar a atenção, né? Frete grátis para todo o Brasil, tá? Frete grátis para todo o Brasil. E aqui, chamada para ação. Você vai usar o quê, Lauro? Vamos aqui em Editar, vamos aqui em Padrão e vamos usar um Pedir Agora, tá? Nós podemos testar um Pedir Agora, nós podemos testar um Saiba Mais, beleza? Só que aqui é o seguinte, vamos usar a nossa página instantânea. Isso aqui é totalmente diferente do que a página instantânea. Vou dar um exemplo. Quando a pessoa vê o seu anúncio e clica na opção Saiba Mais, ele é redirecionado para ONG, para a sua página de venda. Quando é a página instantânea, a sua página ali, ou o seu WhatsApp vai abrir dentro do próprio TikTok. Isso passa muita credibilidade para o TikTok, tá? Quando você faz isso, cara, vou dar uma outra estratégia. Você que anuncia Black, produtos Black. No lugar de você rodar uma página que vai tirar o cliente dentro do TikTok e levar para um site, abre para a página instantânea que tem como você linkar o seu site também, tá? Isso aí é o que a galera do nicho Black faz. Às vezes a galera vai vender o nicho dos produtos mais 18, etc. Tá? Então, muito interessante. Vou clicar aqui em Criar Página Personalizada. Ok. Clicando aqui em Criar Página Personalizada, vamos pegar o modelo, tá? Eles usam até modelo aqui de contatos, eles usam até modelo aqui do WhatsApp. Vamos clicar nesse Personalizar mesmo, tá? Clicando aqui em Personalizar, eu vou dar um Consirmar, tá? Vou botar aqui de inglês para português. Cadê? Português. E o que vocês vão fazer? Vamos aqui, ó. Botão, Counter Correction, tá? E aqui, o que você vai fazer? Você vai botar o botão de WhatsApp, tá? Então, você, no lugar de botar para agora, ó, tá aqui, ó. Clica aqui. Clica aqui. E aqui você vai fazer o botãozinho do WhatsApp. Então, aqui, como é que eu vou fazer o botão do WhatsApp? Você vai fazer o seguinte, ó. Criar link WhatsApp. Aqui é o gerador de link. Muito simples, tá? Você vai botar o seu número. Ok. Sei lá, meu número 82... Beleza. Oi. Quero saber mais. Mas, é... É... Não, esse link aqui me impressionou. Deixa eu mudar aquele link. Cadê? Vamos aqui, gera link. Deixa eu pegar o gerador de link aqui, ó. Número do WhatsApp. 82... Nananana. Vamos fazer um número aleatório, tá? Olá. Essa aqui é a mensagem que, quando a pessoa clica no WhatsApp, já aparece. Clica aqui, gera link. Gerou link, tá? Você vai... Ó, como é que funciona? Pode ele clicar. Ele cai aqui. No caso, esse número, eu acho que não existe. Pronto. Esse número não existe. Correto. Beleza. E o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar esse link. E vou botar aqui, ó. Clica aqui. Tá? Eu poderia... Criar uma imagenzinha bonitinha. Entendeu? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou aqui no Canva. Olha só. Vou botar tamanho personalizado. Você vai botar 720 por 1280, que é o formato de celular. Beleza? E aqui, o que é que você vai fazer? Você vai criar uma imagenzinha. Vamos dizer que... Vou botar aqui produto. Mais é. Vamos criar uma imagenzinha simples. Imagenzinha bem simples e bonitinho, tá? Vamos... Caramba, deixa eu ver. Vou pegar essa imagem aqui. Quero pedir o meu. É... Vou... Aqui você vai botar a imagem do seu produto. E aqui vai ser... Vou botar lá. Avião... X. Tá? Você pode botar esse nome que eu pedi meu. Pediu meu. Aqui, ó. Você pode tirar isso aqui. Você pode botar a imagem do seu produto. Tá? Vou botar aqui. Avião... Que voa. Sei lá. É esse brinquedo aqui. Vou pegar a imagem desse produto. Estou passando ouro para vocês que querem começar a estar com pouca grana, tá? Isso aqui é ouro. Conteúdo muito bom. Vamos jogar essa imagem aqui. E aqui vamos botar a imagem do produto. Olha só. Que massa isso aqui, ó. Tá. Clicou aqui em baixar. Baixei a imagem. Vou vir aqui. Tá baixando, tá? Não baixou ainda. Beleza. O que é que eu vou fazer aqui agora? Cara, agora você vai vir na opção de configurações. Tá? Aqui. Adicionar um componente. E esse componente vai ser uma imagem. Essa imagem que você vai adicionar aqui. É essa imagem aí. Vai selecionar. Confirmar. E aqui o que é que vai rolar de interessante? O que é que vai rolar de interessante, Laura? Olha só. Você vai botar o link do seu WhatsApp. Por quê? Porque o link não tá aqui. Entendeu? Só que essa imagem, ela é linkada. Qualquer lugar que a pessoa clicar, vai redirecionar pro seu WhatsApp. Então, você pode clicar aqui. Como clicar aqui, que vai ser adicionado do mesmo jeito para o WhatsApp. Entendeu? E aqui, o que é que eu vou fazer agora? Vou clicar aqui em concluir. Você viu, cara? Que como é simples de fazer? Então, quando o cliente clicar na sua página, ele vai cair automaticamente, ele vai abrir ali. Entendeu? Na página do TikTok. Por isso, o seu nome é paixão. Ele abre muito rápido. E aí, você vai conseguir mandar mensagem pro teu cliente. O cliente vai conseguir entrar em contato com você. Entendeu? E aí, vai depender do seu script. Como é que você vai converter? Né? Ele vai responder. Oi, tudo bem? Você vai dizer. Oi, tudo bem? Com quem eu falo? Ele vai dizer. Quero saber mais sobre o produto. Aí você começa a falar o nosso produto. Pô, você pode criar provas sociais. Enquira pra ele. Com alguma dúvida. Com alguma dúvida. O produto é relacionado à loja. Né? Aí você pode mandar pra ele pagar o link de pagamento da sua loja. Entendeu? O checkout aqui é o preço, seus dados e etc. Já paga. Aí já é uma venda automática ali diretamente na Shopify ou na IAMP ou Cartpad ou no que você tá usando. Entendeu? Pronto. E aí, o que você pode fazer? Tu clica e muda o vídeo. Pra ficar com dois criativos diferentes. Tá? Vou clicar aqui em atualizado. Do computador. Galera, é o seguinte. Se você quer ter uma loja profissional com 30 produtos vencedores. Tá? Logo, banner. Eu tenho uma agência que faz tudo isso pra você. É só clicar aqui no link abaixo. Tá? E chamar a Dropacall. Que você vai ganhar um desconto especial. Quem vem por mim. Beleza? Só meter o braço aí. Pronto. Cliquei aqui. Vou procurar outro vídeo do meu produto. Tá? Então, é bom sim você testar dois criativos. Tá? Vou procurar outro vídeo aqui do avião. Só pra mostrar pra vocês. Cadê? Cadê? Quero vídeo do avião. Pronto. Esse aqui é diferente? Esse aqui é diferente. Esse aqui. Eu acho que é. Não. É o mesmo vídeo. Tá? É... Cara, vamos mudar aqui. Vamos mudar de criativo. Tá? Mas você vai pegar um criativo do mesmo produto que o seu. Eu só tô mostrando aqui. Rápido aqui. Porque eu não sei onde tem mais criativo desse produto. Tá? Deixa eu ver aqui. Você vê que tem muita coisa. Sei lá. Vamos pegar... Cara, tem muita coisa aqui. Achei, achei. Já, deixa eu continuar. Tá? Produtinho vencedor pra vocês aí. Tá? Lembrando que produtos do dia das crianças. Elas vendem desde outubro até dezembro. Tá? E aqui, cara. Eu vou... Vou fazer o upload. E vou enviar. E é isso. A minha estrutura tá pronta. Como começar a anunciar, beleza? Dentro de TikTok Ads. Com apenas 20 reais. E vender. Isso aqui é a estrutura totalmente validada. Que você pode aplicar, como eu falei. Para dropship. Para infoproduto. Pra o que você quiser. Seja gain, etc. Beleza? Galera, é o seguinte. Pra quem não sabe. Eu tenho um curso. Onde eu ensino você do zero a criação de loja. Com uma página de venda. Uma oferta investida. Fazer criativas que vendem. E anunciar dentro de TikTok. Lembrando que você vai ter suporte também. Via no grupo WhatsApp. Eu tenho um curso de zero chamado Piloto. Esse Piloto Pro. É um curso onde eu ensino você para tirar os seus primeiros 10 mil reais. Com dropship. Beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se tiver. Cara. Tem interesse. Beleza? É só clicar e entrar. Lembrando que. Temos uma comunidade muito legal. Onde pessoas trocam ideias. Né? E além disso. Temos uma caos mensal. Onde você tira dúvidas em caos ao vivo comigo. Beleza? Isso aí faz muita diferença no seu jogo. Fechou? Muito obrigado pelo acesso. Cara. Mais um vídeo top para vocês. E fui. Tchau. 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 Tchau.